Será que é possível você passar em medicina mesmo estudando? Será que isso é possível? Muitas pessoas sem essa dúvida, né? Pô, Leu, será que eu vou conseguir passar em medicina estudando e trabalhando? A minha história mostra que é possível você estudar e trabalhar e mesmo assim conseguir um ótimo desempenho, conseguir passar em medicina. Então eu provei que isso é possível e nessa mentoria de hoje eu vou conversar então com um aluno meu do treinamento online Atleta da Mente, Leonardo, também Leonardo. E nós vamos entender um pouquinho da rotina dele, ele também estuda e trabalha. Eu vou passar algumas orientações pra ele conseguir otimizar o tempo de estudo dele. Ele é técnico de enfermagem, porém ele tem o sonho de se tornar o primeiro médico da família. Então é muito legal ter o Léo aí na nossa família do ATM, né? Eu fico muito feliz com esse projeto, né, pessoal? Porque muitas pessoas acham que pra você poder fazer medicina você tem que vir de uma família muito rica, né? Que você não pode crescer na vida, que você não pode ascender na vida. Muitas pessoas me criticam, né? Pô, Léo, criticam o meu trabalho, né? Porque elas não gostam de ver isso, né? Elas não gostam de ver as pessoas ascendendo na vida. Então esse é um trabalho que me deixa muito feliz aqui nas redes sociais. Poder ajudar vocês, poder orientar vocês e mostrar que é possível sim você vencer na vida honestamente por meio da medicina. Embora hajam haters, pessoas criticando vocês, é possível sim você vencer na vida. E eu vou estar sempre mostrando que é possível, né? Que eu vim de baixo, né? Muitas pessoas tentam me criticar, né? Falando que eu tive condições, que eu tive apoio. E é mentira. Eu vim de baixo, vim do menos zero. Tive que trabalhar, tive que estudar, tive que lutar pra poder conseguir as coisas. E até hoje eu luto todos os dias pra poder ter as coisas, pra poder conseguir estudar, trabalhar ao mesmo tempo, né? Pra quem sabe eu trabalho no Estratégia Vestibulares. Tenho também o meu projeto do Atleta da Mente. Então esse é o nosso grande objetivo aqui. É mostrar que é possível, embora hajam vários haters, né? A inveja. As pessoas, elas invejam, né? Quando elas veem que você tá crescendo e que elas tão ficando aqui embaixo, elas vão tentar te puxar pra baixo. E nós não vamos deixar isso acontecer. Eu e vocês vamos caminhar junto pra conseguir ascender na vida e mostrar que o lugar do pobre é onde ele quiser e não onde mandaram ele ficar. Então vamos ver se o Léo já chegou aqui. Eu vou chamar ele aqui pra nós poder, então, trocar essa ideia aqui. E aí eu vou dissecar, então, com o Bisturi, toda a estratégia de estudos aí do Leonardo. Vamos tentar poder otimizar aí o tempo de estudo dele. Ele é técnico de enfermagem, mas ele tem o sonho de ser o primeiro médico da família. Então a gente vai tentar aqui ver como é que tá a rotina de estudos dele. Então, pessoal, se você também estuda e trabalha e tem o sonho de se tornar o primeiro médico da família, você não veio de berço de ouro, você quer crescer, você quer evoluir na vida, fica até o final aí dessa aula, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você. Ó, o Samuel perguntou como que faço pra participar também. Cara, tem que ser, tem que participar do meu programa de mentoria individualizado, PMI. Mas esse programa de mentoria, Samuel, ele é apenas para os alunos do ATM, tá? Do meu treinamento online de Neurociência Cognitiva, Atleta da Mente. Então, se você for aluno, tá? Dia 10 vai sair o resultado, tem um processo seletivo rodando, então dia 10 de abril sai o resultado. Manda um DM lá que daí a gente pode te ajudar. Comenta aí pra mim saber se tem mais alguém aí que estuda e trabalha. Beleza, Samuel? Então, o Samuel falou que ele já é aluno do treinamento online, Atleta da Mente. Então, acessa o teu e-mail, tá? Nós mandamos um e-mail pra você, acessa o teu e-mail e aí participa lá do processo seletivo, tá? Só cinco vagas, só cinco pessoas. Como nós temos aí centenas de alunos, eu vou escolher só cinco pessoas. Ó, a Miriam falou atendente do Banco Digital. Perfeito, Miriam. Isso aí. Ó, a Sofia perguntou, né? Boa tarde. Como conciliar trabalho e estudos pro vestibular de medicina? Então, esse vai ser o que a gente vai discutir daqui um pouquinho, tá? Eu vou analisar, então, a rotina de estudos de um aluno meu, Leonardo. Também, né, Leonardo? Vou analisar a rotina dele. Vou tentar passar algumas orientações. E acredito que através dessas orientações vocês vão pegar várias ideias aí pra aplicar na rotina de estudos de vocês. Ó, a Fontoura falou, né? Sou enfermeira e trabalho no hospital unidade pré e pós cirúrgico. Estudo à tarde pelo teu método. Perfeito, bah, fico muito feliz. Muito feliz de saber, porque eu sei que tem várias pessoas, né, que tem esse sonho, né, de fazer medicina, mas fazem enfermagem. Então, fico muito feliz de ter essas pessoas aqui comigo. Porque acontece, muitas pessoas acabam fazendo técnico de enfermagem, ou até mesmo enfermagem, achando que vai ser a mesma coisa que medicina, né? Só que a gente sabe que são duas coisas bem diferentes, né? Então, você acaba se frustrando, né? Porque o teu sonho é ser médico, né? O teu sonho é trabalhar diferente na área da saúde, né? Embora tanto o enfermeiro quanto o técnico de enfermagem tenham as suas funções, né, Léo? Boa noite, Léo. Tudo bom, cara? Tudo bom, pessoal? Tudo bem? É, Léo, eu tava aqui falando... Fechou, Léo. Tem algumas pessoas que estavam falando ali, pô, Léo, eu faço enfermagem, tô estudando pelo teu método, mas eu quero ser médica. E a gente sabe, né, Léo, tu trabalha todo dia aí no bloco cirúrgico, sabe que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles têm as suas grandes funções ali dentro do bloco cirúrgico, né? A gente não tá dizendo que não, eles têm grandes funções, só que muitas vezes o teu sonho é ser o médico, né? O teu sonho é ser o cirurgião e não o enfermeiro. Então, se você tá fazendo uma função que você não quer, você acaba tirando o lugar de uma pessoa que quer aquele serviço e você acaba tendo uma vida frustrada. Isso aconteceu contigo, Léo? Esse pensamento, pô, eu não tô... não é aqui que eu quero, eu quero estar num outro lugar. Então, Léo, aconteceu sim o que acontece. Eu peguei, eu realmente não sabia que eu queria fazer medicina. Eu primeiro prestei em prestar polícia militar. Aí eu... Passei 4, 5 vezes no concurso da PM, aqui em São Paulo. E eu não consegui assumir por conta do meu óculos, por conta do meu grau ser maior. Aí o que acontece? Fui, fiz o técnico de enfermagem, falei, ah, meu, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. Eu trabalho desde os 14 anos, não. Desde os 14 anos eu trabalho. Trabalhei em mercado e tudo mais. Eu falei, meu, preciso ganhar dinheiro. Fazer uma coisa que eu gosto. Minha família é toda da área da enfermagem, da saúde. Falei, pô, vou fazer o técnico. Fiz o técnico e entrei pra área. Aí, cara, lá dentro do hospital você vê vários médicos, você vê várias referências, né? Aí eu vi uns caras, tipo, puta, uns caras fora. Falei, meu, pediatra. Eu trabalho na pediatria. Os pediatra inteligentes. Eu fui na UTI, os extensivistas. Falei, meu, eu preciso fazer aquilo. Eu quero ser aquela pessoa. Eu quero, sabe? Quero poder salvar a vida daquela pessoa daquele jeito. E ser o melhor, sabe? Claro, tem médicos ruins e tem médicos bons. Mas eu sempre me espelhava nos médicos bons. E quando eu entrei no hospital, primeiro mês eu falei, pô, eu vou fazer medicina. Vou fazer medicina. Tem que dar, vai ter que dar. E comecei a estudar, Léo. Tô estudando essa pegada pra medicina vai fazer um ano, mais ou menos. Um ano. Perfeito. Léo, conta pra nós. Como é que tu me conheceu, cara? Cara, foi indicação de um amigo meu. Ele falou, pô, eu falei que eu tava oferecendo medicina. O primo meu. Ele falou, cara, eu conheço um amigo. Eu conheci um amigo. Eu conheci você um mês, mais ou menos. E falei, pô, legal. Aí, bem na hora que eu te segui, você estava fazendo as lives. Que ia lançar o ATM. Uma semana antes você anunciou as lives. Que você ia fazer sete dias de lives, se eu não me engano. Aí eu peguei, no dia que você foi anunciar a compra do ATM. Eu tava de plantão, cara. Eu tava de plantão de noite. E de noite o plantão é terrível, meu. É, eu tava assumindo cinco crianças, cinco criancinhas. E tava uma loucura, Léo. Uma loucura, correndo pra lá, pra cá, né. Aí eu falei pra minha chefe. Falei pra minha enfermeira. Pô, velho, eu preciso comprar um curso. Foi isso, Léo. Foi isso, cara. Como eu te conheci. Tá, beleza. Aí eu fiz o curso. É, deixa eu te perguntar. Assim, Léo. Tem muita gente que quando eu falo do Atleta da Mente. Os caras pensam assim. Pô, eu vou... Eu não vou comprar curso pra estudar, cara. Performance mental, neurociência. Eu acho isso no Google. Eu acho isso no YouTube. Eu vou digitar lá como passar em medicina. Como estudar. E vou aprender no YouTube, no Google. De graça. Eu não vou comprar teu curso. E aí, dá alguns meses. O cara volta. Pô, Léo. Eu não tô conseguindo estudar. Tô só procrastinando. Não consigo ter uma metodologia. Não sei um passo a passo pra me seguir. Daqui a pouco eu faço uma coisa. Daqui a pouco eu volto. Tem alguma vaga. Daí a turma provavelmente já tá lotada. E como que aconteceu esse processo? Assim, tu já confiou 100%. Não, eu vou seguir essa metodologia. Eu vou confiar nele. Como que foi esse processo contigo? Cara, então, foi assim. Eu comprei. Antes de comprar o seu curso. Eu tinha comprado dois cursos. Curso de preparatório mesmo, sabe? Aqueles cursos que tem vídeo aula. Uma par de vídeo aula. Umas mil vídeo aulas. Ou mais. Cara, ou mais. Mano, eu gastei, se eu não me engano. Nos dois cursos. Eu dei quase dois mil reais. Nos dois cursos, cara. E peguei, arrebentei de ver vídeo aula. Mano, todo dia eram umas duas, três vídeo aula. Todo dia. Duas, três vídeo aula. E, tipo, tem os métodos, né? Tipo, tem a plataforma 1. Tem tal conteúdo pra você ver as vídeo aula. Você tem que assistir aquele cronograma. Aí, mano, eu tava estudando. Vendo as vídeo aula. Vendo as vídeo aula. E eu peguei e fui fazer as provas, né? Cara, fui totalmente horrível. Acertei 30 questões. 20 questões. Eu tava vendo que aquilo ali não tava rendendo, né? Tava vendo que aquilo ali não tava rendendo. Porque não tava dando certo. Aí eu falei, pô, velho. Isso não tá dando certo pra fazer outra coisa, né? E quando eu ouvi você fazendo as lives, eu falei, pô, velho. Esse cara tem conteúdo. Ele entende. Ele sai. Ele passou em medicina. Então, pô, não custa nada, velho. Eu falei, comprar mais um curso. Vamos ver que vai dar, né? E foi o melhor investimento, cara. Foi um curso mais barato que eu comprei. Nem se compara com o preço dos outros cursos. E acho que faz o quê? Um mês, dois meses que eu tô no curso. Cara, meu rendimento aumentou muito, Léo. Hoje eu enviei uma redação pra corrigir. Pô, tirei 960 na redação, cara. Pra você ter ideia. Ano passado, velho. Eu não fiz uma redação. Não fiz uma redação. Só vi live de redação. Só live, cara. Simulado. Questão. Nunca fiz, hein. Nunca fiz. Perfeito. E assim, tu tá seguindo a duas, três redações por semana. Só escrever e a frequência vem primeiro da excelência. Tá seguindo essa linha aí da neurociência da escrita? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo mais ou menos isso. Falei, Léo. Vê se você acha legal o que eu tô fazendo, cara. Até queria conversar com isso sobre você. Eu tenho um cronograma certinho dos meus dias que eu estudo. Redação eu deixo pra fazer no sábado. Porque domingo eu descanso. E segundo eu faço em um lado. Aí, o que eu faço? Eu odeio português, cara. E eu não gosto de português. Aí, sábado, é o dia que eu acordo mais motivado. Porque eu acordo de sábado é sábado. Eu acordo melhor no sábado. Aí eu falo, pô, vou deixar o sábado pra mim, pra português e pra redação. Aí, Léo, eu não gostava de fazer redação. O que eu fiz? No sábado, eu faço uma redação mais aprofundada. O que eu faço? Por exemplo, eu fiz uma redação com questão de uso excessivo do celular. Leio o material da redação. Falou de dopamina? Falou de dopamina na redação? Falei. Falei de dopamina na redação. Aí eu leio o material e ponho no Google alguns conteúdos acadêmicos. Pego alguns conteúdos acadêmicos. Eu gasto mais ou menos uma hora. Vejo alguns conteúdos acadêmicos. Leio bastante conteúdo acadêmico sobre minha redação. E, tipo assim, nesse conteúdo que eu fiz, teve um filme da Netflix, Dilema das Redes. Falei, pô, velho, vou assistir pra mim ver. Mano, peguei e assisti. E essa é a minha redação que eu faço de um dia. Fiz uma redação da hora, estruturada. Fiz uma redação boa. Cara, eu demorei mais ou menos umas quatro horas. Não vou mentir pra você. Fui uma redação aprofundada. Fiquei cansado, fui dormir. Na segunda-feira, eu peguei, fiz o meu simulado. Aí de noite, não de noite não. Mais ou menos umas cinco horas da tarde. Eu fiz uma simulada na parte de amanhã, que eu tava de folga. Umas cinco horas da tarde, eu peguei e fiz uma redação. Aí eu fiz uma redação de mais ou menos uma hora e meia. Eu fiz uma redação rápida. Eu só li e fiz. Eu faço uma redação aprofundada. É rápido. Eu fiz uma redação aprofundada e uma redação rápida. Essa redação rápida eu tirei 960, mano. Falei, porra. Fiz bem, velho. Graças a Deus. E vou fazendo, mano. Vou fazendo uma frequência. E toma cuidado. Toma cuidado com essas redações muito longas aí. Porque pode cair qualquer tema, entendeu? Então, se cair algum tema. Qualquer tema. Uma redação aprofundada, você... Entendeu? Você vai levar. E aí, qual que é a ideia da frequência? Você pegar tempo e estrutura. E aí o conteúdo com o tempo você vai pegando. Que eu falei lá na aula de Neurociência da Escrita, tá? Então toma cuidado com isso. Frequência vem antes de excelência. Beleza, então, Léo. Aí tu começou a fazer o atendamento. Começou a ter resultados. Mas quais são as dificuldades, assim, que você tem na tua rotina de estudo? Que você tá tendo dificuldade de aplicar e que tu... Porque, assim, passar em medicina é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então a gente tem que sempre pensar no longo prazo. Você pode hoje estudar 10 horas por dia, mas e amanhã? E daqui dois meses, daqui três meses, né? Então a gente sempre pensa no longo prazo e possíveis estratégias. Que nem eu falo lá pra vocês, né? Quando eu falo do método do peito, você fazer do longo prazo, né? Daqui, longo prazo, tá? Então conta pra nós aí quais são as dificuldades. Revisão, fazer questões, preguiça de fazer redação. Cara, a minha maior dificuldade... A maior dificuldade que eu tenho é a questão do tempo. O tempo é muito escassurão. Então eu tenho que saber otimizar ele. Tenho que saber o que eu vou gastar no tempo, como eu vou fazer o tempo. E o meu final do dia. Tipo assim, no começo do dia eu já acordo em um pique, né? Como é que é a tua rotina de trabalho? Olha, eu vou te falar como é uma rotina normal minha. Eu acordo às quatro horas da manhã. E faço uma oração. Eu sempre acordo e faço uma oração. Boa. Dez minutinhos de oração. Agradeço, cara, pelo que eu tenho. Agradeço pela dupitagem, pela saúde, primeiramente, né? Faço uma oração de agradecimento e tudo mais. Peço a Deus um dia melhor, né? Depois disso eu já sento. Eu tomo um cafezinho. E já vou assistir a videoaula da OTM. Assisto pelo menos uma videoaula de manhã. Às quatro horas da manhã já. Tu já zerou o curso já? Termino umas 5 horas. Ou falta muita coisa? Falta umas quatro aulas só, Léo. Falta pouca aula, cara. Falta umas quatro olhinhas, mas das extras. Das extras só. Do curso normal tu já bateu todas, né? Já zerou. Curso normal já bati todas. Agora só falta as extras mesmo. Aí o que eu faço? Vejo uma aula da OTM. Cinco horas. Vou tomar meu banho e saio pra trabalhar umas 5h40. Chego no serviço umas 6h10, 6h20. Eu vou de carro. Então eu chego um pouquinho mais cedo. Eu chego umas 6h20. Aí eu pego dentro do carro, cara. Eu leio o meu livro, mano. Eu gosto de ler um livro. Então eu tenho a meta também de ler um livro por mês. Pego e tô lendo meu livro no carro. Leio até umas 6h40, 6h50. Já subo pro hospital. Já entro no hospital umas 6h55, 7h já pego o pelantão. Eu escuto o Gui em audiobook ou tu lê mesmo? Não. Eu leio mesmo. Eu leio mesmo. Eu leio e leio do carro. Eu leio e leio e leio do carro. Aí o que eu faço na leitura? Eu leio e grifo, cara. Eu leio e grifo. Eu vou lendo e grifando. As partes que eu acho mais interessantes. Agora eu tô lendo os 3 hábitos das pessoas altamente eficazes. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom pra caramba. Aí depois eu faço, subo o plantão, pego o plantão. Cara, é pra mim sair uma hora. Só que eu nunca saio uma hora. Eu saio uma e meia, uma e quarenta, por aí. Aí eu chego em casa mais ou menos umas 2h20, 2h30. Pego o almoço. Aí umas 15 horas eu dou uma descansada, uma hora de digestão. E nas 15h30 eu começo a estudar, mais ou menos. Aí eu estudo 15h30, 16h30, até 17h30 mais ou menos. Que é a primeira matéria. Por exemplo, hoje eu estudei biologia, primeira matéria. Aí depois eu saio pra fazer uma corrida. Aí eu faço uma corridinha de 30 minutos, mais ou menos. Depois eu volto, tomo meu banho, descanso. Janto um pouquinho, como alguma coisa leve. E faço minha segunda bateria. Aí eu estudo biologia com física. Hoje eu tô terminando de estudar física. Aí física eu estudo, vamos supor, da 19h, 20h e 21h. Aí eu descanso 10 minutinhos. E faço minha revisão. A minha revisão, cara, isso que eu tô com muita dificuldade. Por quê? Eu tô fazendo a revisão com base de flashcard, meu. E tô vendo que tá um pouquinho ruim. Aí eu tô pensando em fazer a revisão no final da noite com o método Folha. Então eu acho que eu vou pegar um pouquinho melhor. Aí eu fecho a revisão até umas 22h e vou dormir, cara. Umas 21h50. O flashcard demora muito tempo, né? O flashcard demora muito tempo pra fazer. Trabalha só um aspecto da memória, né? Tem que se adaptar. Tem pessoas que se adaptam. Trabalha. Tem pessoas que gostam do flashcard. Mas o bom do flashcard é se tu pegar ele pronto. Tu comprar, tipo, ele pronto. Aí tudo bem. Mas tu fazer, até tu montar e tal, vai muito tempo. Vai muito tempo. Demora demais, Léo. Demora demais, cara. Pra você fazer um flashcard, pra você montar ele, estruturar bem. Compensa, não. Só repete pra mim, Léo. Que hora que tu vai dormir? Às 22h, isso? Às 22h e acordo às 4h, cara. Então, o que que acontece? Eu durmo 6 horas, Léo. Faço ritual do sono? Mais um. Cara, não faço ritual do sono. Eu pego, eu desligo tudo. Só deixo o celular pra tocar, né? E fecho tudo e vou dormir, cara. Mas, tipo, vamos supor. Se eu dormir 8 horas por dia, 8 horas, Léo. Eu acordo estressado, cara. Eu acordo com dor de cabeça, Léo. Eu acordo morrendo de dor de cabeça. Se eu dormir entre 6 e 7 horas, eu acordo bem, Léo. Eu acordo super bem, sabe? Show. Tipo, sossegado. Show. Mas eu não chego a fazer o ritual. Isso daí eu não tô fazendo mesmo. Tenta fazer. Tenta fazer um ritualzinho. Porque é aquela coisa que eu falei pra vocês, né? Durante o sono, tu vai digerindo todas aquelas informações, né? Então é interessante você fazer uma meditação. Você alinhar o teu cérebro. Limpar a tua mente e dormir pra tu acordar mais motivado de manhã, entendeu? Tenta fazer 30 minutinhos ali antes de tu deitar na cama. Faz uma meditação. Faz um ritual. Daí escreve as metas do outro dia. Fazer ali um... Pra tu ver, sabe? Porque às vezes o cara estuda, estuda, estuda e nunca vê a evolução dele. Então vê, pô, hoje eu estudei isso. Hoje eu fiz isso. Por mais que seja poucas metas. Por exemplo, tu estudou uma hora. Cara, pô, hoje eu consegui estudar uma hora. Porque assim, vai ter oscilações. Mas tu não é um robô, vai ter dias que tu não vai seguir essa rotina que tu descreveu aqui pra mim. E aí tu tem que estar preparado emocionalmente pra lidar com esses dias. Entendeu? Por exemplo, ontem eu tinha uma meta e eu não consegui bater essa meta. E aí eu tenho que estar preparado a lidar com isso, entendeu? Correto. O que que eu faço? Eu acho bem legal também, cara. Porque como eu estou na base técnico, cara, tipo assim, eu vou trabalhar hoje, eu não sei se eu vou trabalhar 6 ou 12 horas ou 24 horas. Eu não sei, pô. Tipo, depende de como tiver o plantão, depende de como tiver a criança, depende das coisas. Tem dia que eu trabalho 12 horas, cara. Eu trabalho 12 horas por dia, eu falo, meu, eu falo pra minha chefe, não vou trabalhar. Não tem como eu falar que eu não vou ir trabalhar. Eu vou ir trabalhar. Eu programei meu dia tudo certinho, só que aconteceu alguma coisa no mesmo dia, né? Vários dias aconteceu isso. Eu pego, já... Quando eu chego de noite, eu pego e já deixo tudo programado pra amanhã. Se hoje eu não conseguir bater, amanhã eu vou tentar fazer. Eu vou tentar um pouquinho fazer, dividir as fragmentadas matérias pra tentando fazer, pô. Pra tentando fazer. Mas, tipo assim, eu não fico decepcionado não, sabe, não? Tipo, mesmo que eu estudar uma hora por dia, cara, eu tipo, eu falo, pô, vou estudar com atenção. Vou estudar focado. Eu pego pra estudar, todo dia que eu vou estudar, o que que eu faço? Primeira coisa, eu pego um cronômetro. Eu pego o cronômetro no computador mesmo. Já abro o aplicativo do cronômetro. Quando eu começo a estudar, já ligo o cronômetro e coloco o celular mal do foco. Deixo o celular mal do foco. Pra não receber notificação, pra não receber nada. E vou fazendo as questões, cara. Faço 30 minutinhos de questões. Tento fazer quantas questões eu consigo fazer. Depois das questões, eu já pego e já vejo uma resoluçãozinha, o que que eu errei, o conteúdo que eu errei. Aí eu tenho umas apostilas aqui, já vou grifando e já vou lendo apostila. Tá usando alguma plataforma? Tô usando duas plataformas. Tô usando duas plataformas. Beleza. O que que eu... Aí tu pega lá as questões... Aí o que que eu faço nessa... E esse simulado que tu faz, como que tu corrige ele? Como é que tu tá corrigindo o simulado na segunda-feira? Como eu tu corrijo o simulado? É, tu faz o simulado na segunda e depois, aí como é que tu corrige ele durante a semana? O que que eu faço, Léo? Normalmente, quando eu pego o simulado pra fazer no dia que eu tô de folga. Porque pra mim fica melhor. Eu pego o simulado e eu faço de manhã, cara. Normalmente eu acordo... No dia que eu faço o simulado eu acordo um pouquinho mais tarde. Eu acordo umas seis horas. Aí eu pego, acordo, tomo café, fico de boa. Umas sete horas eu já começo a fazer o simulado. Faço sete, oito, nove, dez, onze. Mais ou menos até umas onze horas, meio dia ali. Tá sentindo alguma dificuldade? Tá sentindo dificuldade com a resistência? No simulado? É, de ficar cinco horas ali fazendo a prova. Ah, caramba, cara. Demais. Eu não fazia isso. Eu nunca fiz simulado, Léo. Nunca. Então, eu tô sentindo muita dificuldade. Tá. Dá uma hora, Léo. Eu já canto. Cria a consciência, cria a consciência que tu tem que trabalhar isso, tá? Tu não pode chegar no dia da prova sem estar com isso bem claro. Tanto a resistência física quanto a resistência mental. Porque uma coisa é você estudar agora dois, três meses e errar uma questão. Outra coisa é você estudar o ano inteiro, chegar na hora da prova e você ter uma questão que você não sabe fazer. Isso te desestabiliza emocionalmente de um jeito que você não tem noção. Então, qual que é a intenção de botar simulado desde a primeira semana de preparação? Pra trabalhar tanto a parte mental quanto a parte física. E a base das questões você pega no longo prazo, né? Repetição, repetição, repetição. Vai seguindo lá. Beleza. E tá, daí tu faz o simulado. E como é que tu corrige ele, então, durante a semana? O que eu faço, Léo, pra corrigir? Eu faço o simulado de manhã. Aí, depois que eu termino o simulado, eu vou almoçar. Eu almoço, como alguma coisa. Depois que eu como alguma coisa, cara, eu descanso um pouquinho, vou fazer uma corrida, vou fazer alguma coisa, mano. Igual eu fiz ontem, fui correndo. Depois, eu já venho, igual ontem, peguei e fiz uma redação rápida. Peguei e fiz uma redação rapidinha, terminei a redação, eram umas 18 horas, 18 e meia. Terminei a redação, descansei um pouquinho, já fui corrigir. Eu corrigi o simulado do mesmo dia, Léo. Eu corrigi 40 questões. Consegui corrigir 40 questões do simulado. O que que eu faço pra corrigir? Ontem, eu fiz matemática e português, o simulado, mais ou menos. Foi 90 questões, peguei o ano de 2011. Peguei, primeira, português. Peguei as questões de português, cara, fui vendo, ah, poesia, tal coisa, errei. Jogava no Google. Mano, dois minutos por questões, não passava disso, português. Jogava no Google rapidinho, já fazia o simulado, já fazia a correção. E com o cronômetro do lado, sempre cronometrando. Aí hoje eu acordei mais cedo, acordei um pouquinho cedo, não fui trabalhar. Então eu terminei de corrigir a questão de matemática já, até umas 11 horas, já terminei de corrigir a prova de matemática e fiquei de boa. Agora de tarde eu comecei biologia e estudei física. Hoje eu consegui fazer bastante coisa. Deixa eu te perguntar, e quando tu tá corrigindo essas questões, tu tá seguindo bem certinho o passo a passo, tu tá fazendo um mapa conceitual pra tu resgatar essas informações depois. Semana que vem tu vai fazer outras questões, vai ter um conteúdo parecido, tu tá fazendo esse passo a passo? Então, o que eu faço? Eu não tenho caderno, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu não tinha dinheiro pra comprar caderno, cara. Então eu estudava com folha sulfite. E eu guardava tudo no impasto a catálogo. Então eu comecei a pegar o hábito, sabe? O que eu faço? Eu faço simulado. Eu uso só folha. Eu não uso caderno, não. Eu só uso folha sulfite. Aí eu peguei, cara. Aí eu coloco lá na folha sulfite. Correção do simulado, tal, 2011. Aí eu vejo lá uma questão de porcentagem. Aí eu escrevo lá. Porcentagem. E coloco a fórmula. Põe a probabilidade, igual, tal coisa. Coloco a fórmula que é. Aí eu vejo uma resolução da questão do Google. No YouTube, uma resolução de questão tipo de 5 minutos, velho. 5, 6 minutos. Mas eu coloquei 1.25. Pra ir rápido, sabe? Aí eu vejo a resolução do professor fazendo bem rapidinho. E anota a resolução. Bem rápido, cara. Aí eu, por exemplo, eu fiz um simulado. Foi 2009 do Enem. Agora 2011 que é a mesma questão. Aí o que eu fiz? Terminei de fazer o simulado. Eu fui na questão em 2009. E dei uma olhadinha. Pô, quase a mesma coisa. Parecido. Cobrou a mesma coisa. E eu gosto de ver algumas resoluções rápidas. Por quê? Na resolução rápida, o professor não enrola, cara. Na resolução rápida do YouTube. Tipo, é 5 minutos, o cara não enrola. O cara já vai pra conteúdo certinho. Já mostra rapidinho e pronto. Tchau. Acabou, velho. Eu faço isso bem rapidinho. Perfeito. E deixa eu te perguntar aí. Tu tá aplicando o GPOM nessas correções? Tá usando o Self Study? Porque, assim, é muito importante tu pensar nessa questão de memorizar. De guardar as informações, né? Porque às vezes tu pode compreender. A aprendizagem é uma coisa. Memorização é outra coisa. Como eu falo pra vocês. Tem a atenção, a aprendizagem, memorização e resolver problemas. Então eu quero que tu tenha consciência. Tu tá conseguindo fazer isso? Tu tá com dificuldade? Tu vai aplicar? Então, né? O que eu tento fazer? Por exemplo, no Enem. O que eu acho da hora as questões do Enem, cara. É, tipo, é muita questão que ele coloca no seu dia a dia. Por exemplo, esses dias eu peguei uma questão de química que envolvia bagulho de hidratante corporal. Aí eu fiz essa questão e falei, pô, é questão da hora, envolve bagulho de hidratante corporal. Tipo, sempre quando eu vou fazer a questão, eu tento ver a questão como eu posso usar ela no meu dia a dia. Entendeu? Aí eu peguei e fui fazer essa questão que era de hidratante corporal na pele. Pra que serve na pele, os efeitos que ele faz na pele e a fórmula química do hidratante. Aí eu fui tomar meu banho, pá, tinha o hidratante e fui passar o hidratante. Eu pensei, pô, esse hidratante ele tá agindo de tal forma na minha pele. Então eu sempre tento ver isso, sabe? Quando eu pego uma questão de física, cara, eu sempre tento ver um chuveiro, igual você fala. Sempre tento ver um negócio de chuveiro. Eu sempre tento ver alguma coisa no meu dia a dia pra colocar, meu. Aí em português, que eu não gosto, o que eu faço? Eu vou pegar e ler algum texto, eu já vejo alguma concordância. Falo, ó, isso aqui é uma concordância, tudo mais. Sempre já vou tentando intercalar uma matéria com a outra, Léo. Sempre deixo um empilhadinho, uma matéria na outra. Isso aí. E no meu dia a dia, o meu cronograma de estudo, o que eu fiz? Eu coloquei uma matéria parecida com a outra, na sequência. Então, por exemplo, hoje, vamos supor, estudei Grécia Antiga. Aí amanhã em Sociologia eu já tô falando de Sócrates, em Filosofia eu já tô falando de Sócrates. Em Sociologia eu já tô, tipo, falando da democracia. Então eu já vou intercalando, sabe? As matérias, isso já vai me ajudando, cara. Então eu vou tentando fazer isso pra me ajudar. É, porque é assim que acontece, Léo. Tu não tem tempo, entendeu? Pra ficar ali, ver a matéria e entender. Não tem. Então tu tem que aplicar esse conteúdo no teu dia a dia, tá? Sempre no teu dia a dia. E beleza. E aí tu corrige esse conteúdo, né? Corrige eles, faz ali, faz o material dessa questão, né? Muito importante isso. Certo. Poder revisar isso no longo prazo, né? E quantos simulados tu já fez? Cara, desde quando eu comecei, já fiz quatro simulados, consegui fazer. Em um ano, quatro simulados. Comecei a fazer agora simulados. Pois é. E ano passado, quantos tu fez? Nenhum. Nenhum. Redação. Tu gastava tua energia cerebral vendo vídeo aula. E daí quando chegava na hora de fazer simulado, tu tinha energia. Daí tu procrastinava. Procrastinação é tu gastar menos energia. Isso mesmo. 50 minutos de vídeo aula, uma hora de vídeo aula, pra ver uma coisinha só. Hoje, a mesma coisa que eu vejo, eu vejo em 20 minutos, não. Em 20 minutos eu vejo bem rapidinho, pronto, tchau. Consigo otimizar muito mais o tempo, cara. Ó, ano passado eu fiz nenhuma redação. Esse ano eu já fiz 10 redações. 10 redações. Pra te ver, né? A diferença. Léo, outra coisa. Cara, nesse teu tempo de trabalho, tu não tem folga, não tem um tempo morto ali que tu possa sentar e fazer questões, alguma coisa em sentido. No hospital é complicado, né? No hospital não dá. No hospital não dá, cara. Porque, assim, quando eu vou pra... Eu trabalho na pediatria, né? Normalmente eu assumo cinco crianças, Léo. E, tipo, é assim, crianças críticas, sabe? GTT, tráqueo, tem pique, tem catéter central. Então, cara, é medicação uma atrás da outra, meu. Medicação uma atrás da outra, tem sonda, natural. Então, meu, tem dreno, tem criança que tem dreno lá. Então, cara, é uma criança atrás da outra e você tem que atender. Aí de manhã eu tenho que trocar a cama, eu tenho que pesar, tem que dar banho nos recém-nascidos. Tem muito recém-nascido lá. Tem que dar banho nos recém-nascidos, tem que fazer tudo. Então, tipo, é seis horas pauleira, cara. Mas passa rápido. Boa, boa. É, talvez, na reta final, ali, tu vai ter que conversar com a tua chefe e pedir férias pra ela. Pedi já. Ver as datas das provas. Tu vai fazer FUVEST também ou vai fazer só o ENEM? Então, eu vou fazer FUVEST, ENEM, UNICAMP, fazer tudo, Léo. Eu pedi pra novembro as férias. Pedi minhas férias pra novembro. Mas ela pegou e falou assim, mas o bom, Léo, é que, por exemplo, agora eu fui fazer as provas, né? Aí eu tinha uma par de banco de horas, cara. Eu tava cheio de banco de horas. Aí eu fui pedindo folga, meu. Eu fui pedindo folga pra mim conseguir estudar, entendeu? Aí eu consegui uns 10, 15 dias de folga ali pra mim conseguir fazer as provas. Então, eu tenho essa possibilidade também, cara. Plantão noturno, tu não passa. Faz. Deixa eu te contar uma história, cara. O ENEM. O primeiro e o segundo ENEM. Cara, eu fiz a prova e logo que eu fiz a prova eu fui trabalhar. Logo que eu fiz a prova eu fui trabalhar. Então, eu dormi de manhã, fiz a prova, saí da prova e fui pro trabalho de noite, cara. Porque tava precisando, tava sem funcionário, eu tinha que ir. Então, fiz o ENEM, saí do ENEM, fui trabalhar, fiquei até 7 horas da manhã. Cara, os dois dias do ENEM, velho. Dois dias do ENEM. Isso cansou muito, velho. Cansa e dá um desgaste, não. Dá um desgaste. Mas é isso aí, nós vamos ter que ajustar, então, essa questão do teu tempo, né? Porque, assim, tu tem que ir dormir, tipo, umas 22, tu já tem que tá indo dormir, né? Sim, cara. O meu corpo já cede, né? Passou de... Passou de 22, eu já comendo, quando eu rendo muito, não. Mas tu vai ver que com essa estratégia, cara, de fazer questões, assim, que nem eu passo aquela metodologia, aquele passo a passo, vai te ajudar demais, vai fazer tu evoluir, assim, rapidamente. Não sei, tu já tá vendo isso, né? Sabe o que eu fiz que eu achei da hora, Léo, que você falou? Eu peguei, eu peguei no Google mesmo, contrato CLT, cara. Contrato CLT. Fingi que eu fiz o contrato CLT comigo mesmo, cara. Montei um contratinho CLT ali, trabalho de segunda, trabalho de segunda a sábado, né? Pra mim, eu trabalho de segunda a sábado e no final do mês eu tô ganhando 200 reais. Pra mim, agora. Aí, tipo, eu me pago 200 reais por mês, no final do mês, se eu trabalhar certinho. E se aí, no próximo mês, eu aumento o meu rendimento, se eu continuar trabalhando certinho. Meu trabalho é estudar, cara. Então, eu já coloquei isso, sabe? Eu achei muito da hora, Léo. Muito da hora mesmo, cara. É, porque mexe, por exemplo, quanto vai trabalhar, tu não falta, né? Mas aí, como é que pra estudar você falta? Então, a agenda boss, ela é faltada nessa percepção que eu tive. Porque, assim, Léo, chegou um dia, cara, e eu procrastinando. E eu, meu Deus, cara, quando eu entregava jornal, quando eu trabalhava no supermercado, eu não faltava. Eu ia todo dia trabalhar. Então, como é que agora, que é pra realizar o meu sonho, pra me tornar o primeiro médico da minha família, como é que eu vou ficar procrastinando? Não, tem que me dedicar, tem que me esforçar, né? Eu tenho que correr atrás do meu sonho, né? E aí, nasceu a agenda boss. Deu manipular o meu cérebro, né? Por meio da dopamina. E o que que eu faço todo dia, que eu acho que me ajuda também, Léo? Eu não consigo montar meu cronograma, por exemplo, no domingo. Eu monto tudo no Excel. Deixo tudo no Excel montadinho, sabe? Eu tenho uma primeira no Excel, tudo organizado, com horas, com data, com o que eu vou fazer. Se eu montar meu cronograma no domingo pra semana toda, não dá. Porque durante a semana, tipo, as coisas alteram. Tem dia que eu tenho que trabalhar 12, igual eu te falei. Tem dia que eu chego mais tarde. Tem dia que eu tenho compromisso no serviço. Tenho treinamento. Então, não tem como. Eu pego um dia antes. Terminei minha revisão, cara. Já abro o Excel rapidinho e já coloco lá. Já tenho tudo montadinho. Já vou deixando tudo organizado na noite anterior. E quando eu acordo, eu já sei tudo que eu tenho que fazer já. Eu não preciso nem olhar, cara. Eu já sei tudo que eu tenho que fazer. E no final do dia, eu deixo uma opção lá. Concluído? Sim. Concluído? Não. Por que eu não concluí? Entendeu? Eu já deixo tudo sim e não, cara. Porque aí já me ajuda, cara. Só muda, então. Muda esse detalhe. Em vez de você fazer flashcards, você faz o método folha daí no final. Vai fazer tu recuperar o conteúdo. Vai fazer tu recuperar aquele conteúdo de uma forma mais ativa. Porque às vezes o flashcards, até tu montar ele, escreve em frente, verso. Demora. E aí, tu só pega uma folha em branco. Pô, o que que eu estudei hoje? Eu já estudei biologia. Mas o que que eu estudei? Aí tu começa a descrever aqueles conteúdos e confere naquele material que tu fez ao longo do dia. E me conta. Então tu, basicamente, tá corrigindo as questões do simulado. Tu já tá naquele nível que tu já consegue fazer questões além do simulado durante a semana. Então, o que que eu faço, Léo? Fiz o meu... Só vou pegar o negocinho ali rapidinho, tá bom? Só pra te mostrar. Aqui, ó. A gente tá um pouquinho ruim, eu tô indo onde tá a gente tá melhor. É, aí no quarto fica bem ruim. Fica bem ruim, cara. Mas é isso aí, Léo. Tu tá aplicando bem certinho, cara. Tu tá aplicando... Ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui é o meu... É o meu cronograma, tudo bem? Simulado. Aí eu faço o meu simulado na segunda. Biologia, física, química e geô, matemática e história, matemática e filosofia, redação em português e meu descanso no domingo. Esse aqui é o meu cronograma. Tá. Esse aqui é o meu cronograma que eu faço. Fiz o meu simulado na segunda-feira, tento corrigir no máximo até terça-feira, cara. Pra mim, até terça-feira eu tenho que estar corrigindo as 90 questões. As 90 questões não, o que eu errei, né? O que eu errei, o que eu achei difícil, eu corrijo. Aí, na terça-feira, já faço questão de biologia e física. Quarta, já faço questão de química e geô, já vou fazendo as questões. Eu tento fazer por dia, de cada matéria, umas 20 questões, velho. Umas 20 questões por dia, mais ou menos. O que que eu faço? Hoje eu, por exemplo, em biologia. Eu tô estudando ecologia e tô estudando biomas. Então, cara, mais ou menos uma coisa vai tentando se relacionar com a outra. Aí tem um ciclo biológico ali, vai se relacionando. Então, hoje, por exemplo, eu faço assim. Eu foquei hoje em biomas. Fiz 20 questões de biomas. Fiz as questões. Fiz, eu entendi os biomas. Entendi qual que era o sentido dos biomas. E fiz cinco minutinhos de questões de ciclo biologia. E cinco minutinhos de questões de ecologia. Então, eu faço mais ou menos umas duas, três questões. Aí eu vou fazendo. E elas vão se correlacionando. Então, eu faço isso, Léo. No meu dia a dia, eu vou fazendo várias questões, cara. Perfeito. Vou tentando bater as questões. Mas aí, e tu tá conseguindo, então, corrigir? Como que tu tá corrigindo com o PBL lá? Fazendo o passo a passo aquele. Vem na resolução. Fazendo. Montando. Vem na resolução. Tá top. Tu tá num nível bem bom. Porque, geralmente, tá? Eu, por exemplo, eu corrigia bem aprofundado. Eu via a resolução. Eu usava a postila. Eu ficava a tempo na questão, sabe? Mas tu já tá com uma pegada bem diferente. Então, show de bola. Perfeito. É bem isso. E daí, tenta pegar essas questões que tu faz, das provas que tu vai fazer, né? Não vai pegar, tipo, por exemplo, da Federal do Rio de Janeiro. Ou da UERJ, que é estadual. Tenta pegar questões da FUVEST, da Unicamp, das provas que tu vai prestar. Porque é aquela coisa. É a banca. A banca tem uma característica. É a banca. Nesses cursinhos que eu tenho, Léo. Nessas plataformas que eu assinei. Ele tem lá USP, FUVEST, né? Tem Unicamp, tem Enem, tem as questõezinhas. Aí eu faço isso. O que eu pensei em fazer, cara? Vê se você acha bacana. Eu pensei numa meta assim. Pra 30, 60, 90 dias, eu quero deixar, por exemplo, um simulado por semana e duas redações. Continuar 30, 60, 90 dias. E continuar estudando 4 horas por dia, 2 matérias por dia. 2 horas por cada matéria. Só que ao invés de eu fazer de noite, eu fazia de manhã, né? Eu prefiro... Eu funciono melhor da manhã. Então, de manhã, pra mim, é melhor também. Só que por conta do trabalho, não dá, cara. Não, faz o melhor que tu pode, isso aí. É. Aí, pra 120 dias, eu vou deixar um simulado e 3 redações. Eu vou aumentar uma redaçãozinha. Pra 120 dias. Daqui 120 dias. Vê se você acha bom. E lá pra perto da prova, agosto, setembro, outubro, mais ou menos, eu pensei em fazer dois simulados e quatro redações, cara. E diminuir as aulas. O que que você acha, né? Tu tá vendo o videoaula, então? Em qual momento que tu vê o videoaula? Não, é... Só na resolução. Só na resolução. É isso aí. Das questões. Só na resolução da questão. Porque às vezes tem os alunos que ficam duas horas vendo uma videoaula lá pra entender o conteúdo e depois esquece. Cara, pior coisa que tem. Vai pra questão que é a melhor forma, né? Cara, vai pra... Nessas plataformas que eu assinei, tipo, tem lá, Grécia Antiga, vamos supor. Tem 20... Normalmente é 20 questões, normalmente, por matéria. Você faz as questões e tem lá a modo... Não tô te ouvindo, Léo. Não tô te ouvindo. Tenta falar alguma coisa pra ver se eu te escuto. Tá me ouvindo? Agora sim. Então, o que que eu faço? Aí eu pego, faço por modo prova, cara. Faço por modo prova as questões e vou anotando. Pego um papelzinho e anoto as questões que eu achei interessante. As questões que eu vi que estão contando o legal e as questões que eu errei. Vou anotando. Aí depois do final tem lá a resolução da questão. E eu vejo a resolução, cara, da questão que eu errei. No mesmo dia. Logo em seguida. E a resolução da questão a gente perde três minutos, Léo. Três, quatro minutos, cinco minutos. Então eu faço... Eu tento deixar 20 minutos a 30 minutos por questões. Pra questões. Quinze a vinte minutos pra resolução. Aí eu faço mais um conteúdo. Vejo o conteúdo, a postila. E depois eu já volto pra questões de novo, cara. Eu faço isso, entendeu? Aí o que que eu faço? Quando eu vejo que eu tô cansado, que eu já tô querendo procrastinar, já que tô querendo fazer as questões de qualquer jeito. Eu pego, eu paro cinco minutinhos. Eu desço, dou uma andada, vou olhar a janela. Paro cinco minutinhos, sete minutinhos. E depois eu volto a fazer, cara. Eu dou um descansinho, sabe? Perfeito. Isso aí, cara. Isso aí. Beleza. Então a tua maior dificuldade, acho que é o tempo, né? Mas aí com essa estratégia, tu vai ver que vai otimizar bastante o tempo. Estuda duas matérias por dia. Só duas matérias. Era exatamente o que eu fazia. Eu pegava a física, eu não estudava. Tipo, eu pegava a física e estudava tudo que tinha. Todas as questões que eu errei. Não pegava os conteúdos fragmentados, entendeu? Que é o que o pessoal faz no cursinho, né? Tipo, estuda uma parte da física, entendeu? Cada semana, né? E daí lá no final do ano faz uma revisão. Só que pra mim isso não funcionou. E eu resolvi fazer o quê? Toda semana eu vou estar vendo aqueles conteúdos. Toda semana. Semana, né? Bater na frequência. E aí a base teórica eu pego no longo prazo, né? Fazendo várias questões, vendo resolução. Eu vou pegando essa base teórica no longo prazo. E é bem importante saber lidar com as emoções, né? Saber que tem aquelas questões difíceis. Não vou fazer e tal. Sim, tipo assim. No simulado que eu fiz, por exemplo, ontem. Cara, tinha muita questão difícil. Pra mim difícil, sabe? Muita questão difícil pra mim. Questão de logaritmo que eu nunca tinha visto. Questão de fração exponente. Muita questão difícil. Eu pegava, eu lia a questão. Eu sabia do que que era. E eu falava, cara, eu não sei o que fazer. Eu pulava. Eu nem me estressava, cara. Pegava e pulava. Aí eu colocava lá. Difícil questão. Questão média. E depois eu olhava a resolução, cara. Eu falava, caramba, era só isso a resolução. Era tal coisa. Às vezes era falta de atenção na leitura. Às vezes alguma coisa eu vou lendo, cara. Sabe? Eu vou fazendo isso. E uma coisa que eu acho que tá bem legal pra mim, Léo. Que no final da noite, o que eu faço? Eu faço o resuminho. Aí eu pego. Eu tento explicar. Ou tento explicar pra minha namorada. Ou às vezes, cara, eu explico sozinho, sabe? Vinde que eu tô conversando com alguém, cara. Explico com a pessoa. Tem que comprar uma lousa. Tem que comprar uma lousa. É. Cara, eu preciso pegar uma calunga dessa, meu. Essa ideia é boa demais, hein? É boa demais. E, meu, eu vou explicando o conteúdo, sabe? Eu vou fingindo que eu tô explicando o conteúdo, Léo, pra alguém. E aí eu vou retendo mais, pô. E eu percebi que usando esses métodos do ATM, eu consigo reter mais o conteúdo. Eu consigo lembrar deles mais fácil. Eu consigo ensinar pra outra pessoa, Léo. Mais fácil, entende? E antes, cara, eu tava, por exemplo, em biomas, igual eu estudei hoje. Tinha 15 vídeo-aulas. 15 vídeo-aulas. Cada vídeo-aula era mais ou menos 40 minutos, Léo. E eu, ano passado, eu assisti todas essas vídeo-aulas. Eu assisti todas essas vídeo-aulas ano passado. Esse ano, cara, peguei hoje, estudei todos os biomas. Em duas horas, Léo. Em duas horas, estudei todos os biomas e consegui reter o conteúdo, cara. E estudei o fácil, sabe? Não estudei, tipo, ah, totalmente o tudo do bioma. Não, pô. Vou estudar o que vai cair, cara. Vou estudar só o que vai cair na prova. O que eles vão te cobrar, né? E, cara, é quanto ano. Hoje, por exemplo, eu tava estudando pra prova de residência. E é basicamente a mesma lógica, cara. Tipo, a mesma lógica. Os caras que são aprovados na USP, no Albert Einstein, na Unesp, na Unicamp. É basicamente isso que os caras fazem. Tipo, tu pega lá, por exemplo, gastrite. É um conteúdo gigantesco, mas a prova vai cobrar aquele pedaço do conteúdo. Então, tu tem que aprender aquilo. Tu tentar memorizar tudo isso, tu vai saturar o teu cérebro. Então, tem que saber o que cai. Faz um estudo direcionado. E, no primeiro momento, tu acerta as questões fáceis. E aí, com o tempo, com a tua evolução, com a tua prática. Porque a metodologia, tu mesmo vai aperfeiçoando. Tu mesmo vai adaptando, personalizando a metodologia do ATM pra te ajudar. E aí, com o tempo, você vai aprendendo as questões medianas. E aí, depois, tu vai pras questões fáceis. Aquelas questões mega difíceis, né? Então, primeiro, fáceis, medianas. E depois, tu vai pras difíceis. E tu vai perceber que aquelas questões difíceis não valem a pena. Porque ela é difícil pra você e pra todo mundo ela é difícil. Então, tu não precisa saber fazer. E eu acho que é assim, Léo. O pessoal quer muito passar em medicina. Cara, passar em medicina, né? É questão de saber mais. De você saber todo o conteúdo. Não é só consistência, mano. É só consistência. Você fazer consistência e fazer do jeito certo, pô. Ano passado, Léo. Eu assistia só videoaula, né? Cara, eu assistia dois dias de videoaula. No outro dia, eu já tava cansado, meu. Eu não aguentava mais ouvir o professor. Eu tava saturado, saturado. Esse ano, pô, comecei a não procrastinar um dia, velho. Não consegui procrastinar um dia. Tô estudando de boa. Tô conseguindo fazer as coisas de boa. E tô gostando de estudar. E sabe o que eu acho da hora, Léo? Eu, tipo, sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Então, eu converso com a questão, cara. Tipo assim, ah, essa questão é uma questão de ciclo biológico sobre agrotóxico. Alguma coisa, sei lá. Eu falo, caramba, questão da hora. Eu já começo a pensar nessa questão, questão legal. O professor quis fazer isso, quis fazer aquilo. Então, eu já começo a conversar com a questão, entendeu? Tipo, se é uma questão que eu vejo que eu posso usar na redação já. Porque tem várias questões no Enem que, tipo, tem lá sobre poluição, desmatamento. Tem uma par de questão, cara. Eu já pego e já queria falar, questão legal, redação, Enem. Então, eu já sei que aquela questão ali tem alguma coisa pro Enem. Então, eu já vejo, pô. Entende? Eu já vou fazendo isso. E eu sempre, todas as questões que eu faço, eu faço com marca-texto. Toda a questão, cara. Eu vou grifando, grifando. Toda a questão que eu faço, eu faço grifando. Eu acho isso bom. Nossa, cara, basicamente, eu fazia muito isso também. E, às vezes, tu aprende mais com a questão do que ver uma videoaula de duas horas. Porque a questão traz vários dados. E, às vezes, até estudo pela alternativa, né? Você vê tal alternativa e você vai pesquisar, né? Por exemplo, eu tava vendo agora de AIDS, né? Que é um conteúdo que cai bastante em infecto. O top 1 ali de infectologia é AIDS. Aí, por exemplo, tava lá, deu características, né? Do paciente ali, deu um caso clínico, falou as características do exame físico e botou as hipóteses de diagnóstico. Aí, eu botei lá, acertei a resposta que era hipóteses de diagnóstico, de acordo com aquele características que tinha no caso clínico. Só que tinha outras quatro hipóteses de diagnóstico e eu fui pesquisar elas. Qual que era a correlação com a AIDS, entendeu? Então, por exemplo, é uma questão que eu usei ela pra estudar, né? Não só marcar a alternativa correta, mas também usei ela pra aprofundar o meu conhecimento dessa patologia que aparece, dessa doença que aparece bastante aí na prova de residência. Então, veja bem, a mesma estratégia que eu utilizei pra passar em medicina é a mesma estratégia que eu vou usar pra passar na prova de residência. É igual, porque o processo de aprendizagem é o mesmo. E quando a gente entende que o processo de aprendizagem, o processo de memorização é o mesmo, tu começa a otimizar o teu estudo, tu fica mais produtivo, né? Tu não fica aquele estudo engessado, né? E o que eu acho legal, eu gosto de pegar a questão, aquelas questões que tem verdadeiro e falso. Que é várias questões, sabe, Belão? De verdadeiro e falso. E, cara, eu pego essas questões na plataforma que eu assino, né? Vou assinando as questões e já tem lá, tipo, ciclo biológicos, químicos, junto com bioma, junto com ecologia. E tem lá, pô, essa questão eu achei que era verdadeira, mas é falso. O que é aquilo que é falso? Já vou pesquisando o conteúdo, cara. Ele já vai mostrar pra mim o que é que tá falso, por que tá errado. Então, isso já é bom, meu, porque você consegue aprofundar mais. Além de você aprofundar mais, fica mais fácil, pô. Fica mais fácil correlacionar e fica mais fácil depois pra você ver outro conteúdo. Que tudo vai se encaixando, tudo vai se encaixando. É tipo uma escadinha, então você tem que subir um degrau hoje, amanhã sai sobre um. Só que as pessoas querem subir 10, 15 degraus de uma vez só e não é assim, pô. A nossa geração, ela é muito imediata, né? Ela é muito imediatista, né? Ela quer tudo pra ontem. Porque, assim, Léo, se alguém... Tu falar pros teus amigos, pô, eu vou ficar aqui estudando, que nem um louco, vou estudar anos e anos pra mim me tornar o primeiro médico. Cara, nossa, mas vai ficar estudando, vai ganhar dinheiro, não sei o quê e tal, tal, tal. Né? Tipo, as pessoas querem tudo pra ontem. Ninguém quer ficar seis anos fazendo medicina. Os caras, nossa, seis anos fazendo medicina é muito tempo. Cara, os seis anos vai passar de qualquer forma. E aí você escolhe se daqui seis anos, né? Você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Ou se você vai ser o primeiro médico da tua família. Você que escolhe. E aí tu começa a perceber, cara, é verdade. Seis anos vai passar de qualquer forma. Então, eu vou escolher aonde que eu quero estar. E aí é muito louco, Léo, que tu vai perceber isso, cara. Quando tu passar em medicina, várias pessoas vão invejar você, cara. Tu vai perceber isso, cara. Várias, assim, tipo assim, diariamente eu recebo haters, cara. Diariamente os caras me criticando, falando mal de mim, cara. E sendo que eu tô ajudando as pessoas, cara. Eu tô criando um movimento vencer na vida honestamente por meio da medicina pra motivar outras pessoas e os caras criticando. Porque eles não querem te ver melhor que eles, cara. Entendeu? Eles não querem. Por mais que tu esteja fazendo bem, por mais que tu esteja ajudando as pessoas de forma gratuita, né? Porque a maioria do meu conteúdo é gratuito. Tem o atletamento que é pago? Tem, mas, ó. Cara, eu faço muito conteúdo gratuito. E os caras vão te criticar, cara. Porque eles não querem ver você subindo. Uma coisa que eu peguei pra mim, Léo, foi o provérbio da uva. Eu não sei se você conhece, cara. O que acontece? É uma coisa bem legal. É um dito popular bem legal. Tem a uva e o vinho, né? Cara, a uva, ela faz o vinho. Um cacho de uva, Léo, não passa de 15 reais. Um cacho de uva não passa de 15 reais. Pra uva se transformar no vinho, ela vai ter que ser amassada, vai ter que ser destruída, então vai ter que ser pisoteada. Pra uva virar o vinho. E isso demora tempo, cara. Pro vinho ser reconstruído, pro vinho valer bilhões, demora muito tempo. Então tem uma pessoa que tá comendo na mesa, tem a uva e tem o vinho. Pô, cara, é a mesma coisa na lógica da nossa vida. Pra gente ter valor na nossa vida, igual o vinho tem valor, cara, demora tempo, a gente vai ser pisoteada. Vai demorar, cara. Não é imediato. Não é uma questão do dia pra noite. Eu não vou passar aí, se Deus quiser, eu posso passar isso aí na medicina? Pô, ótimo, graças a Deus. Mas se eu não passar esse ano, Léo, graças a Deus demais também. Eu estudei, estudo. Evolui. Cara, quando eu vou fazer uma prova, o que eu penso? Eu não penso em passar. Quando eu vou fazer prova, eu não penso em passar. Eu penso, eu falo o quê? Pô, hoje eu vou dar o meu melhor, cara. Hoje eu vou dar o meu melhor. Então, pô, seja o que Deus quiser. Eu vou pegar e vou fazer essa prova dando o meu melhor. O que é dar o meu melhor? Eu vou sair de lá só quando o sinal bater, pô. Eu vou sair da prova só quando o sinal bater. Só quando eu conseguir fazer as questões. Só. Eu vou gastar meus últimos segundos fazendo essa prova. E é isso, cara. Eu saio da prova dando o meu melhor. Eu acertei na USP 30 questões, não. Na Unicamp, 30 questões. Cara, eu fiquei todo o tempo dentro da prova. Veio a nota da 30 questões. Eu falei, pô, tá bom. Não fiquei triste, cara. Não fiquei decepcionado. Não fiquei triste. Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque eu estudei muito tempo. E fui muito ruim na prova. Aí eu já fui começando a ver o que estava errado. Só que eu não fiquei triste. No outro dia eu já estava estudando, cara. No outro dia eu já estava estudando. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, você nada na vida se constrói rápido. Uma empresa para crescer, para virar milhões demora 10 anos, pô. E a gente é tipo uma empresa, pô. A gente tem que investir na gente. A gente tem que faturar a gente mesmo. A gente não pode ter prejuízo. Porque se você pegar e ficar o dia todo sem fazer nada na sua vida. Se você pegar o dia todo sem produzir, cara. Sem produzir, você não vai ter nada, velho. Não vai ter nada na vida. Então, para você querer alguma coisa na sua vida sem trabalhar, velho. Tem que trabalhar muito e esforço só vem de trabalho. Dedicação e trabalho. Eu penso assim, pô. Isso me manteve muito de pé. Perfeito. Porque assim, cara. Tu tem que estar preparado para cair, né? Tu tem que estar preparado para cair, pô. Porque, assim. Sempre falo, vai piorar antes de melhorar. Então, tu tem que estar preparado. Tu tem que estar preparado para qualquer adversidade, qualquer dificuldade que vier. Tu tem que estar preparado e forte para conseguir atingir teu objetivo. Então, cara. Tu está na pegada. É só tu ter consistência agora, né? Tu manter essa consistência até o final do ano. Que é o mais difícil, né? O mais difícil é isso. É uma regularidade nos estudos. Porque, na teoria, é bonito, né? É fácil. Tu falar aqui para mim, pô, Léo. Eu acordo às quatro, eu faço. Mas, na prática, é totalmente diferente. Porque eu sei. É diferente. Skin the game. Eu faço isso, entendeu, Léo? Eu acordo quatro horas da manhã. Então, eu sei como é difícil, cara. Não é fácil, né? E o cara quer ficar ali no cantinho, no quentinho, no conforto da tua cama. E sentar para estudar é difícil. Mas, se o cara quer vencer, o cara tem que lutar. E essa questão de oscilação, como é que está a tua rotina enquanto isso? Está oscilando muito? Tá melhor? Eu botei no modo aqui, para não atrapalhar. Voltamos. Conta para nós, hein? Vamos lá. Então, cara. Agora, não. Eu não estou oscilando muito. Por quê, Léo? Eu tenho algumas estratégias no meu dia a dia para mim não oscilar. Porque, senão, eu oscilava o tempo todo. Quais são as minhas estratégias? Quando eu vou correr, cara, eu coloco no YouTube mesmo. Tem uns canais que eu sigo que é de motivação. Motivação grit, que eu gosto. Cara, eu pego o fone de ouvido e escuto. Tipo, é pastor, Cláudio. Tipo, é uns caras muito fodas, sabe? Tipo, fone para ter determinação, ter foco. Tem vezes que eu escuto seus podcasts correndo. Cara, eu vou fazendo isso. E toda vez que eu vou estudar, eu tenho uma... Tenho uma mãe de uma criança que eu atendi, que ela fez uma carta de elogio para mim. Me dedicando, melhor. Toda vez, cara, quando eu estou desmotivado, eu pego e ler essa carta. Então, cara, aí minha adrenalina já vai lá para cima. Então, minha dopamina já... Meu, já fico totalmente motivado. Então, eu vou estudar. E eu não estou me desmotivando por conta disso. Mas tem dia que eu estou cansado, cara. Tem dia que eu estou cansado mentalmente. Tem dia que eu estou desgastado. Eu pego e durmo, cara. Eu pego e durmo. Eu não esforço muito, não. Quando eu estou muito, mas muito desgastado, não. Eu pego, eu vou assistir uma Netflix. Vou dormir, vou descansar um pouquinho. Mas ainda bem, cara, que eu estou conseguindo estudar todo dia. Eu montei um escritorinho aqui para mim, em cima do meu quarto. E estou estudando, cara. Estou estudando todo dia. Eu acho isso bem legal. E outra estratégia que eu achei também, quando eu fico desmotivado, eu sou meio doido por papelaria, né? Eu gosto muito de papelaria. Então, cara, quando eu fico desmotivado, eu vou na papelaria, eu gasto um dinheirinho e já copo uns produtos tudo novo, sabe? Então, eu falo, pô, eu gastei, eu tenho que trabalhar. Eu gastei, eu tenho que fazer isso. Eu gastei, eu tenho que investir. Então, toda vez que eu gasto, eu já venho, eu já produzo isso, eu já hago uma coisa, entendeu? Então, eu vou fazendo isso para me ajudar. E voltando àquele assunto de exiliência, cara. Uma coisa que eu passei na minha vida que me ajudou bastante. Como eu falei, desde os 14 anos eu trabalho, né? Comecei trabalhando em mercado. E no mercado que eu trabalhava, eu tinha muita segurança, cara. Tinha muito policial. E polícia, tipo, não ganha tão bem. Só que era uma pessoa que eu admirava bastante. Meu avô é policial, eu admiro bastante. Falei, pô, vou fazer isso daí. Eu fiquei aos 14, 15, 16, 17 anos estudando para fazer as provas da PM. Peguei, passei nas provas e tudo mais. Aí eu fui fazer o exame médico. Passei no TAF, passei em tudo. Fui fazer o exame médico. E provei por conta do óculos, cara. Porque eu tenho uma doença que eu não sabia. Eu tenho ceratocone. Eu não sabia que eu tinha. E aí, desvio na córnea. E a córnea é em formato de córnea. E, cara, isso daí foi um abalo para mim, sabe? Porque, tipo, pô, era o meu sonho, né? Pô, eu queria ser policial. Era o meu sonho. E do nada, puf, um murrão. Você não vai ser. Não dá. Você não pode. Pronto. E mesmo me dedicando, mesmo estudando. Eu peguei e falei, pô, tem alguma coisa melhor para mim então, né? Aí eu peguei e fui fazer o técnico. E falei, pô, eu quero ser médico. Então, tipo, com 18 anos já eu vi que tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, cara. Então, tipo assim, se eu não passei esse ano em medicina, pô, tem um motivo. Eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. Então, tem algum motivo, sabe? Sempre tem algum motivo, cara. Nunca é por acaso. Sempre tem algum motivo. E eu acredito nisso, sabe? Então, eu não fico triste, cara, com as minhas notas. Por exemplo, em 2017 eu fiz. Eu já mandei mensagem para você. Cara, eu fui ruim. Em 2020 eu fiz. Não fui tão bem. Fui ruim também. Só que melhorei comparado a 2017. Eu estou feliz com essa evolução. E eu estou me sentindo bem. Isso não importa, cara. Por isso que eu não fico desmotivado, cara. Todo dia eu tento procurar me desmotivar. Procurar alguma coisinha bacana. Ver algum vídeo legal. Eu sigo pessoas também nas minhas redes sociais. Tipo, pessoas que fizeram sucesso na vida. Eu sigo a revista Forbes também. Tipo, pessoas que venceram na vida, sabe? Silvio Santos. Pessoas assim que, tipo, a história é foda. E vou pesquisando essas histórias dessas pessoas. Que eu acho bem interessante. Cara, eu vou vendo, velho. Tipo, são histórias que, tipo, eu falo. Caralho, mano. O cara do nada já cresceu. Então, são coisas que eu admiro bastante. Eu faço isso para me motivar, né? Perfeito, perfeito. Cara, eu fico muito feliz aí de conhecer a tua história. E o que tu precisar, vai me chamando ali. Porque eu sei que é bem solitário essa caminhada, né? Tanto que o pessoal do programa de mentoria, eles falam. Pô, Léo. Eu já estou aqui na minha rotina. Está top, cara. Mas eu quero que tu me acompanhe, cara. Aí o cara acaba entrando no PMI só para ter esse acompanhamento, né? Vai ter meu WhatsApp pessoal e tal. Porque é solitário, né, cara? E às vezes tu... É solitário. Por mais que a tua família te apoie, ou teus amigos, tua namorada, eles não entendem, entendeu? Eles não sabem o que é estudar, o que sabe. É óbvio que eles apoiam, né? Tem pessoas que apoiam. Mas na prática eles não entendem como é que é, né? E a dificuldade que é. Então, às vezes a galera entra só para trocar ideia, né, cara? Do PMI. Pode falar. E é bom, às vezes, conversar é muito bom. Eu recebi muita crítica, não. Muita crítica da minha família. Porque eu passei em enfermagem no Albert Einstein. Consegui bolsas lá de 80% no Einstein. E meu avô virou para mim e falou assim, Léo, vai para lá, faz enfermagem que eu pago para você, o restante. Só que eu abri para ele e falei, pô, eu não quero enfermagem. Eu quero medicina. Aí, meu, porrada de crítica. Porrada de crítica. Você é irresponsável, isso e aquilo. Você nunca vai passar em medicina. Medicina só que quem passa é rico. Para você passar em medicina, você não vai poder trabalhar. Não vai ter quem te sustente, isso e aquilo. E, cara, eu tinha muitas essas crenças, sabe? Eu falei, não, pô, eu sempre fui uma pessoa muito cabeça dura, Léo. Se eu quero, eu faço, entendeu? Se eu quero, eu vou e faço, cara. Se eu quero passar medicina, eu vou passar. Então, tipo, não tem o segundo plano, entendeu? Nunca teve para mim. Aí, eu, pô, eu tinha muita crença limitante quando eu podia trabalhar fazendo medicina. Só que, como eu trabalho em hospital, tem muito residente. Então, é lotado de residente. Residente, nossa, muito residente. E eu vou conversando com os residentes, porque eu vou ajudando ele nos casos clínicos dos pacientes. Eu explico os casos para o paciente, para o residente e tudo mais. E eu vou trocando ideia. E eu cheguei no residente para conversar. Cara, o cara era fisioterapeuta e fez medicina. O cara tinha, acho que, 38 anos. E fazendo medicina, trabalhando, pô. Trabalhando de físico. Trabalhando e fazendo medicina. Ele falou assim, Léo, não é fácil. Realmente não é fácil fazer medicina e trabalhar. Só que, cara, se você quer alguma coisa, você pode, velho. Eu não tinha quem me bancasse, quem bancasse as minhas coisas. Eu tive que trabalhar e fazer medicina, pô. E eu consegui, pô. Estou aqui me formando, já sou médico praticamente. E já era, sou médico, pronto. Então, tipo, sabe? É coisas assim que vamos motivando, cara. Então, tudo pode, cara. Tudo pode. Só que fala quem não pode é quem nunca fez. Entendeu? Quem nunca fez, nunca pode. E, assim, cara, tu vai ver que passa rápido, Léo. Entendeu? Eu me vejo muito, e tu falando aí, eu me vejo muito no teu lugar. Eu já estive no teu lugar. Sabe? De estar trabalhando, estar estudando. E estar se dedicando. E, cara, agora eu já tô... Daqui a três anos eu me formo. Tá ligado? Tipo, nós estamos em 2021. Em 2024 eu tô formado. Então, assim, passa muito rápido, cara. Passa muito rápido. Então, a vida é rápida, né? Tipo, ontem eu era uma criança, sabe? E hoje eu já tô com 25 anos na faculdade de medicina. Então, assim, tipo, cara, vai passar muito rápido. E tu vai perceber que tu tem que aproveitar o processo, o caminho, sabe? Tudo que tu tá passando, cara, tem um propósito, sabe? Não é por nada que tu tá passando essas dificuldades, entendeu? É um propósito. É um propósito maior. Porque quando tu estiver lá no teu consultório, tu vai saber a luta, a dedicação que tu teve. Quando tu estiver no teu hospital, no bloco cirúrgico, tu vai saber toda a luta, toda a tua dedicação, entendeu? Então, eu quero que tu crie muita consciência disso, cara. Eu quero que tu crie muita consciência que quando tu chegar lá no futuro e tu vai ver tudo que tu passou, cara, é incrível, assim, sabe? Não tem preço, cara. Não tem preço. E eu tenho uma filosofia que é assim, eu acho que tudo na vida, cara, tudo que a gente dá valor, tudo que a gente dá valor é que a gente conquista, cara. Tipo, que demora pra conquistar o que você, sabe, é garra pra você conquistar. Quando você tem garra, você quer alguma coisa e você conquista, cara, você dá muito valor. Você dá muito, mas muito valor. Agora, se você ganha, por exemplo, assim, não tô criticando, não tô falando mal, mas se você vai da faculdade de medicina do seu pai, seu pai pagou a faculdade de medicina pra você os 5 anos, pô, cara, às vezes você não vai ser um grande médico, às vezes você não vai valorizar a profissão de medicina, às vezes você não vai valorizar o seu paciente, então às vezes você não vai valorizar as coisas. Agora, se você teve garra, se você se dedicou, se foi aquilo realmente que você quis, se você esforçou e trabalhou pra aquilo, cara, você vai valorizar. Porque só você sabe que você gastou o seu tempo e o tempo, Léo, passa pra todo mundo, cara. A gente tá há quase dois anos, um ano e meio aí de pandemia, pô. Um ano e meio de pandemia passou rápido, pô. E passa rápido, vai passar. E assim, se a gente acorda com saúde, Léo, quando eu faço minha oração, quando eu faço minhas coisas, a única coisa que eu peço é saúde, cara. Porque se eu acordar com saúde, só acordar bem, pô, cara, o resto eu corro atrás. Porque eu acredito assim, papai do céu, ele já deu saúde. Se ele dá saúde, o resto ele faz. O impossível, ele vai trabalhar na sua vida só quando foi impossível. Agora, quando é possível, ele não é mundo mesmo, ó. Porque quando eu for no impossível mesmo, é do que ele vem. Aí ele te ajuda. Agora, no possível, você pode fazer. Então, cara, só basta você se dedicar. Eu acredito muito nisso, sabe, Léo? Então, tipo, isso são coisas que eu pego pro meu dia a dia pra me colocar nos meus estudos. Por exemplo, hoje. Hoje eu assisti um vídeo, cara, de um menino que ele era... Ele tinha seis anos de idade, a casa dele queimou. Passou muita tragédia na vida dele. E hoje em dia, ele vai no hospital salvar a vida de criança, pô. Ele vai vestido de Batman e vai em oncologia. E ele vai lá, tipo, tirar as crianças da depressão. E ele vai contando a história dele, cara, tipo, você chora. Então, tipo, é coisa assim que eu tento me lembrar. Quando eu tô estudando, quando eu tô desmotivado, falta, pô, velho, tem gente que tá fazendo isso. Tem gente que tá fazendo aquilo. Então, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida pra melhorar a vida dos outros. E, tipo, não só pra ser egoísta. E outra coisa, Léo, questão financeira, né, de ser médico, pô, nem se compara, não. Nem se fala. Então, é tudo isso que vai te motivar, cara. Você tem que saber o que te motiva. Depois que você sabe o que te motiva, você estuda rapidão. Isso aí. Porque, às vezes, as pessoas têm medo, né, de falar de retorno financeiro, né. As pessoas têm medo de... Ah, pô, o médico não pode ganhar bem. Claro que não pode ganhar bem, né. Se tu fazer um trabalho honesto, você pode ganhar bem, né, cara. E tu tem que ter ambição, né. A ambição é diferente de ganância. A ganância é quando você faz qualquer coisa pelo dinheiro. A ambição é você querer crescer na vida, você querer evoluir, poder pagar uma boa escola pro teu filho, poder ajudar a tua família, poder viajar, poder conhecer outros países, né, cara. Então, eu acho que é muito isso, né. E, cara, é muito legal ter você aqui, Léo, porque tu é a cara do... Desse legado que eu quero deixar nas redes sociais, que é o Vencer na Vida, honestamente, por meio da medicina. Tu, o Jean, né, a Lidiane, que passou agora também. Hoje eu recebi também do Vitor, que é do Rio de Janeiro também, me agradecendo. Ele é da primeira turma do Atleta da Mente, o cara mandando um áudio pra mim, ele viu a nota do Enem dele. E, tipo assim, cara, isso daí não tem preço, sabe. Tipo, várias pessoas que não acreditavam, Léo. Elas não acreditavam que era possível fazer medicina. Entendeu? E aí eu vi, e não, eu vou mostrar que é possível. Porque quando eu entrei na faculdade de medicina, Léo, eu olhei pro lado e eu vi, cara, tem poucas pessoas parecidas comigo, cara. E eu quero ver mais, mais pessoas com a mesma história que a minha, ou semelhante, entendeu? Eu quero mudar isso. Porque às vezes os caras veem agora eu aqui na internet, coisa, né, com um monte de seguidores e tal. Hoje, graças a Deus, o dinheiro não é mais um problema. Até pela questão de eu ser ProUni, né, o pessoal critica. Nossa, não sei o que não, mas no dia que eu fui fazer lá a matrícula, a minha documentação tá tudo regularizado, né, que tu tem que comprovar a tua renda. Então eu tava lá, minha mãe empregada doméstica, o salário do meu pai, né, na época eu trabalhava na academia, tá lá meu salário, assinado tudo, a documentação corretíssima lá no ProUni, né. Então, assim, o pessoal, ó, tu não pode crescer, tu não pode mudar a tua vida, tu tem que continuar no mesmo lugar, tem que continuar pobre, né. As pessoas têm esse medo de ver tu crescendo e elas no mesmo lugar. A pessoa viu tu saindo do mesmo lugar que ela. E aí quando tu começa a crescer, ela começa a te atacar, começa a te criticar, né. Então, tu tem que aprender a lidar com isso e sempre querer evoluir, crescer e ajudar as pessoas e deixar um legado, né. Porque, assim, quando eu fiz a matrícula na faculdade, eu fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti um vazio. Cara, beleza, eu venci. E outras pessoas, como é que eu faço pra outras pessoas vencerem? Beleza, vou criar um canal no YouTube, vou produzir conteúdo, vou contar minha história. Se eu ajudar uma pessoa, eu já vou ficar feliz, sabe. Então, acho que é essa visão, assim, cara. Cara, uma coisa que eu acho bem legal, que, tipo, tem um pastor Cláudio, consigo, ele fala, a mediocridade, mediocridade, não é o que tá ruim, não. Mediocridade é o que tá na média. Então, a pessoa mediocridade, ela é que tá na média, cara. A mediocridade, ela é tão boa, porque o mediocridade, ele não quer sair da média. A média tá boa pra ele, a média tá confortável, mas a união de conforto tá ótima. Agora, pra você ter sucesso, cara, você tem que ser o extraordinário. E pra você ser o extraordinário, você tem que fazer coisa extraordinária da sua vida, entendeu? Então, você tem que ser extraordinário, cara. Você tem que ter hábitos que outras pessoas não têm. E assim, você consegue mudar a sua vida. E uma coisa que eu acho que é ambição, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, cara. Eu não acho surre, não, velho. Porque, quando eu tô dirigindo o meu carro, eu vejo, tipo, eu quero comprar uma BMW quando eu tiver médico. E eu ponho no Google ali BMW 320iME. Põe o que eu quero comprar. Essa BMW, cara, custa 500 mil. Custa 500 contos, essa BMW. E eu ponho lá, quando eu tô ruim, eu vejo essa BMW, eu falo, porra, 500 contos, cara. Eu preciso ganhar bem pra comprar essa BMW. E eu vejo uma BMW dessa na rua, porra, vai ser eu dirigindo aquela BMW. Onde eu trabalho, tem Mustang, tem Ferrari, tem Porsche, tem várias BMW. E eu falo, caramba, eu quero que eu tô dirigindo aquele carro. Então, tipo, é a minha ambição, sabe? Ah, é muito fútil. Não, pra mim, tipo assim, pra mim não é fútil. Pra mim é uma coisa que me motiva mais pra me ganhar mais dinheiro pra mim conseguir aconselhar meu sonho. Porque dinheiro, Léo, hoje em dia, é o que move tudo, cara. Se você não tem dinheiro, você não tem nada hoje em dia. E é diretamente... E quando a gente pensa no médico e dinheiro, o dinheiro que o médico ganha é diretamente proporcional ao impacto que ele faz na vida dele. Por exemplo, tu pega o neurocirujão. O neurocirujão, ele faz um impacto muito grande na vida das pessoas, logo ele ganha muito bem. E os demais médicos também fazem impacto. Então, o dinheiro que você vai receber é diretamente proporcional ao impacto que tu fizer na vida das pessoas. Ou seja, se tu tá ganhando muito dinheiro com a medicina e você tá dirigindo uma BMW, quer dizer o quê? Que você tá impactando muitas vidas. Que tu tá mudando a vida de muitas pessoas. Olha que louco isso. Cara, tipo, o que que eu penso? Às vezes eu fecho o olho, Léo. Eu falo, pô, eu me imagino dirigindo aquela BMW com o meu jaleco atrás, com o cabidinho com o meu jaleco e não trabalhar, pô. Eu me imagino, eu já me imagino, sabe, fazendo isso, pô. Eu me imagino fazendo isso. Boa, boa. Como se fosse real, cara. E quando eu, tem vezes quando eu vou fazer minha oração, eu já agradeço, falo, Deus, obrigado pela minha faculdade de medicina, obrigado, Deus, por me tornar médico. Porque eu já agradeço, mesmo eu não sendo médico, eu já agradeço, cara, porque um dia eu vou ser, então eu já tô agradecendo. E uma coisa que eu acredito bastante, quando Deus coloca alguma coisa no seu coração, tipo, colocou no seu ceneiro cirurgião, cara, aquele fogo que tá dentro do seu coração, algum propósito tem, cara. Então, se ele colocou aquilo no seu coração, cara, pode ter certeza que é pra salvar uma vida, que é pra salvar uma vida que ele quer que você salve, é pra ajudar uma pessoa que ele quer que você ajude, então, tudo isso vai te motivar, cara. Então, eu acredito muito nisso, sabe, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Ambição não é ruim, e o dinheiro que o médico ganha não é ruim, cara. Pelo contrário, eu ia ganhar até mais do que esse, porque é a profissão, cara, salva a vida, e vida custa muito, e não é fácil, não é uma profissão normal. Perfeito, não é uma profissão que o pessoal faz. Léo, então, analisamos aí a tua rotina, né, a questão do tempo, acho que ficou bem legal aí, a tua rotina tá top, tá 100%, aprovado, tá seguindo o método, tem muito aluno que acaba entrando no atletamento e não segue o método, né, então eu percebi que você tá seguindo o método, tá seguindo o passo a passo, tá fazendo o simulário, tá fazendo o TEC, tá fazendo o PBL, tá cuidando das suas emoções, tá cuidando da tua nutrição, tá fazendo as suas físicas, então 100%, qualquer coisa me chama, tá, eu sei que vai ter bastante oscilações ao longo do caminho, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, quando tiver desmotivado, me chama, eu vou estar 100% ali pra te ajudar, e é isso aí, Léo, gratidão aí por ter vindo aqui conversar com nós, compartilhar a tua rotina de estudos, né, bem interessante, e agora eu tenho que, eu vou terminar aqui, vou finalizar de estudar neuro, também, vou voltar pra física, eu tenho que estudar neuro, e tamo junto, meu querido. Obrigado, Léo, queria agradecer muito pela oportunidade do ATM, e agradeço muito o curso, é um curso muito bom, eu indico pra muitas pessoas, tem muita gente que quer fazer medicina no meu trabalho, eu indico, antes de qualquer coisa, antes de a pessoa começar a lidar, eu falo, vem esse menino primeiro, ainda a pessoa fala, tem muita gente que me procura, Léo, como você estuda, a pessoa já quer várias dicas de redação, eu falo, assiste o menino primeiro aqui, depois você vai estudar, depois você vai ver essas coisas pra estudar, então o ATM me ajudou muito, é uma família que tá me ajudando muito, é médicos que tão me ajudando muito, que eu tô conseguindo uma evolução em dois meses, não, em dois meses eu tô conseguindo uma evolução que eu vim em um ano, cara, que eu não vim em um ano, então é um curso fantástico, valeu o investimento, valeu cada centavo, cara, tem um investimento muito barato, pelo que o curso apresenta, então eu queria agradecer muito a todo mundo que tá assistindo a live, obrigado, e deixar a mensagem pra ninguém desistir, pô, não desiste, porque não importa se demora um, dois anos, pra chegar a três anos, pra chegar a medicina é sua, pô, sua vida não se resume a três anos, três anos vai passar de qualquer jeito, independente se você fizer medicina, independente se você largar alguma coisa, se você fizer educação física, igual a gente fez educação física, fizer fisioterapia, qualquer coisa que você for fazer fora da medicina, vai passar de um jeito, então gasta o tempo que você ama, cara, porque a sua vida é passageira, então faça o que você ama, obrigado por todo mundo que tá assistindo, obrigado, hein, não, cara, valeu, pode te amar, com Deus, cara, obrigado, hein,